É isso aí, cá estamos com mais um episódio de A Xepa, o videocast, podcast, programa da gastronomia para quem queira, né Ozeias? É isso aí. Junto com esse parceiro aqui, com esse amigo, com o realizador da Xepa na figura da Gold's Food Service, para quem não conhece aí, é quase impossível, na verdade, não conhecer. Ah, talvez não conheça, mas se não conhece, é só procurar a gente, a gente está aí para atender as pessoas, não é? É isso aí. Mas hoje eu não sou estrela, né? Obrigado pela deferência, mas hoje nós temos uma estrela. Temos, temos e, claro, não posso deixar de agradecer, antes de agradecer a nossa estrela, ao Bom Gourmet também, que nos recebe na casa deles, essa maravilha de estúdio e que nos se impulsiona pelas suas plataformas, Bom Gourmet, valeu demais, Andréia, Carol, a gente adora falar de vocês aqui, porque a gente adora vocês e tem aqui hoje mais uma amiga de vocês em comum, que é mais uma Carol, que eu estava falando da Carol Linda, mas hoje a gente tem aqui a Carol Grim, Caroline Grim, ou que eu adoro te chamar nas redes sociais de Lagrim, a Lagrim, porque é essa coisa muito especial, né? Porque, olha, além de ser muito especial, Caroline traz muito conteúdo, muito bacana, a partir do perfil dela, Carol Grim, Caroline Grim, Caroline Grim... A cena da Caroline, é a Carolina... Não, Caroline é Caroline, não gosta que chame de Carolina, é, 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 que nem a minha esposa, que nem a minha esposa, minha esposa é a Daniela, que é arrumar a amizade, Daniela, exatamente. Sério, é, lógico, é outro nome, né? Claro, é, é, e o pior é quando o cara não come, quem que é essa tal de Daniela? Isso é que é o pior da história toda, levar a chinelada sem dever, né, velho? Não. Então, Caroline... Essa Caroline, a única Caroline Grim, e que, como eu ia dizendo, traz um conteúdo super bacana pra nós, pelo menos eu sou fã, adoro, Carol roda pra caramba, né, Carol? É uma coisa que é muito, é, tá no teu trabalho, né? Mas vamos falar dele, então, a gente começou a falar que a Carol assina o próprio perfil no Instagram dela, Caroline Grim, com dois M's, que é como um dos escritores, né, dos irmãos. É alemão, mas não tem nada a ver com os escritores, não. Tu nem parece, tu nem parece. Nem parece, né? Não, mas não tem nada a ver com muita gente que eu não conheço, né, se tem parantesco com os escritores, mas não, na Alemanha a Grim é tipo Silva, assim. Então, não tem nenhuma relação, apesar de ser... Tu é aqui de Curitiba mesmo? De Curitiba, sim. Carol, e eu, na verdade, eu sei que algumas pessoas sabem, e eu sei disso, mas não é todo mundo que sabe, que você vem de uma formação bem distante, na verdade, que é medicina, você é médica formada, inclusive atuou durante um bom tempo, né? 10 anos. Muito tempo. E aí, depois, você passou... Eu fiz debate, trabalhar, mas no final, por outras coisas que eu escolhi na carreira que não tem a ver com a medicina e também não tem a ver com a gastronomia, no final, nos últimos oito anos, eu estava trabalhando de volta, por questões de cargo na área mesmo, eu estava trabalhando de volta em emergência, hospital, né? Então, no final, foi mais isso mesmo. A maior parte da minha carreira... Emergência geral, zona ou alguma especialidade específica? Emergência geral, que é... Daí eu conseguia trabalhar no final de semana e a noite, né? Mas daí também pega baleado, perna quebrada... Qualquer coisa. Meu Deus do céu. Qualquer coisa. Mas eu gostava. Eu gostava. Eu tenho que gostar pra aguentar essa pancadaria, né? Eu gostava, mas era cansativo. Depois de uma certa idade, passa a não ser mais tão divertido assim e eu estava cansada, que não é tempo pra mim mesmo. Claro. Acabei... 14 anos não é pouca coisa, né, Carol? 14 anos. Ainda mais é uma profissão como essa, que a gente sabe que muitas vezes ela é muito mais uma missão do que uma profissão, né? Sim. E hoje você tem um outro trabalho também, que não é dentro da gastronomia, que não é dentro da medicina, que você costuma dizer, inclusive, que é o que te sustenta, né? É esse trabalho que você faz para poder sustentar essa tua forma de vida, que aí sim você optou pra ir realmente atrás de uma grande paixão tua, porque você inclusive fez curso e tal. Fala um pouquinho mais, então, como que você entrou e de que maneira e o que você vem desenvolvendo dentro do segmento da gastronomia. Então, foi mais ou menos isso mesmo. Como médica, eu não tinha tempo pra conseguir fazer, né, me dedicar à gastronomia, que era o que eu sempre quis, desde pequena sempre adorei. E era um grande sonho fazer o curso de chefe. Mas não tinha como, né, trabalhava todos os dias, à noite, etc. E daí quando eu finalmente, né, consegui definir esse outro trabalho, passei até tempo, fiz o curso e foi quando o meu perfil começou a crescer. Já existe desde 2012, mas era um perfil no qual eu postava só os restaurantes que eu ia, mas era uma coisa pequena. Quando eu fiz o curso de chefe em 2015, eu acho, ou 2016, por não. O perfil começou a crescer e... Onde é que você fez o curso, Carol? No Centro Europeu. Tá. No Centro Europeu. E no mesmo ano eu fiz outros cursos junto de chacotaria, de panificação e pizza, várias coisas, mas eram coisas nos... Mas qual é o objetivo de fazer isso? Só mergulhar um pouco, conhecer um pouco mais de técnica? Conhecer mais técnica. Ou, na época, a tua ideia era abrir um restaurante? Não, não, nunca foi. Não, nunca foi. Nunca foi. Foi, eu já cozinhava, já cozinhava bem, mas eu não tinha tanta aquela rapidez, aquela coisa do corte, de fazer tudo certinho, né? Sim, sim. Fala-se em Julienne e não tinha ideia. Não, eu tinha ideia, mas eu não conseguia... Fazer mirepoir, achava que era uma música francesa. Não, não, eu sabia, assim, eu sabia todos os termos já, mas eu não tinha tanta... Era prática, era prática. Não era rápido o negócio. Eu conseguia fazer em casa, mas era muito devagar, né? Então, no curso mesmo, o que eu vejo que ele muito me ajudou foi que, hoje em dia, eu pico super rápido, eu faço tudo assim, com uma... né? Faço tudo muito rápido. Então, o quadraninho... Mas, em momento, não passou pela cabeça para o restaurante? Não, não passou. Pelo menos não nesse momento. Depois, depois, muito tempo depois passou, mas não tem nada a ver com ter feito com o chefe. Ah, eu vi um restaurante no exterior que eu achava o máximo e daí eu... Ah, que vontade de fazer, né? De ter isso em Curitiba. Mas, como eu falei, outro dia ela passou rápido, sem vontade. Não tá dentro dos meus objetivos, não. Mas, aos poucos, o perfil foi crescendo, foi crescendo e na pandemia foi quando ele realmente cresceu muito. Porque, como eu tenho essa formação e eu gostava muito de cozinhar e eu tive o privilégio de poder fazer home office, eu ficava em casa o dia todo. Então, eu ficava cozinhando. Cozinhando e daí eu comecei a postar tudo que eu cozinhava. E daí eu comecei a ganhar muito seguidor que todo mundo, na época da pandemia, que não ia ver receita, né? Então, ele cresceu muito nessa época por causa disso. Hoje em dia eu já não é mais tanto isso, porque eu não tenho realmente ficado em casa. Mudou bastante, na verdade. E foi uma mudança orgânica, né? Totalmente orgânica também. Começou até a reabertura, eu voltei a visitar os restaurantes, que é o que eu sempre gostei de fazer, apesar de gostar de cozinhar, mas eu gosto muito de rever em restaurantes. E voltei a ir aos restaurantes e comecei a história das sagas, de ficar procurando os melhores, né? Na minha visão, de cada uma dessas coisas. Agora, por que eu falei isso, né? Porque eu acho importante quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, quem está acompanhando. A Carol, como a gente acabou de apresentar, é uma criadora de conteúdo de grande relevância aí na cidade. Ela, por conta desse trabalho da criação de conteúdo, ela hoje já está como convidada em outros projetos, em comitês, né, Carol, que você participa. Não sou de CNN. Assina a coluna na CNN, exatamente, isso aí. Eu sabia, eu sabia. Tu sabia, né? Que ela tinha coluna? Sim. Mas tu leu antes, né? Agora, dela chegar, ou tu sabia já antes? Não, eu tinha lido a coluna dela, inclusive acompanha. É que se tu não lês, deveria ler. CNN em inglês. CNN. Enfim, Caroline, ela acabou de contar essa história dela, que eu acho bem emblemático isso, que durante a pandemia, ela passou a mostrar, ela fazendo, preparando as receitas e tal, e foi ganhando seguidores com isso. Hoje, ela não faz isso. Hoje, ela, como ela acabou de dizer, ela vai a restaurantes. Teve uma época que ela ia muito a restaurantes de Curitiba. Hoje, ela está estendendo mais essa gama dela. E só para concluir esse, a coisa é toda muito orgânica. Então, é assim que normalmente acontece na rede social, e você vai me corrigir se eu falar bobagem aqui. Mas, eu acho que o que as pessoas buscam muito é essa identidade com um trabalho que tenha realmente uma base bacana, mas depois eu acho que o seguidor vai crescendo, vai mudando, junto com aqueles perfis que ele gosta mais de seguir. E acho que é mais ou menos nessa etáfia que você está agora. Você já passou por algumas coisas, hoje você já está numa... De estar indo a restaurantes mais distantes, em outras cidades, muitas vezes até outros países. Fala mais sobre essa tua... Eu não sei o que você ia perguntar para ela também, era relacionado a isso? Eu não sou a seleção. Das casas, a curadoria, que você disse? Tá, eu acho que você vai poder falar, enquanto você está falando, sobre essa tua... Que você está estendendo um pouco mais esse trabalho. Bom, logo que a pandemia acabou, mas quando começou a ter a reabertura, era mais Curitiba mesmo. Aos poucos, como eu já viajava muito antes da pandemia, mas na pandemia, obviamente, não viajei, eu voltei depois de um tempo a viajar, então, logicamente, eu comecei a buscar restaurantes fora também. E toda viagem, ela é dedicada aos restaurantes que eu vou nos lugares. Então, é aquela coisa que chega a ser uma maratona, quase, porque eu nem diria o almoço ainda, eu já estou indo jantar em algum lugar, porque eu tenho um cronograma de restaurantes que eu quero conhecer. E esses restaurantes, bom, em Curitiba, por exemplo, na história, quando eu invento uma saga, alguns eu consigo esgotar todos os restaurantes. Se eu escolhi X prato, se tem só 5 lugares que oferecem aquele prato, eu consigo naqueles 5 lugares. Por exemplo? 5, 10, enfim, um que esgotou. Um que eu esgotei, um de Rabanada. O que é a saga, né? O que é a saga, né? Nem todo mundo sabe o que é a saga. A saga que ela acabou de falar, é que ela começou, se eu não me engano, foi com a do Carbonara? Não, foi a do Ex Benedict, foi a primeira. Tá, o Ex Benedict, o que que ela faz? Ela, e aí vai de encontro a tua pergunta importante. O que que você faz? Então, a saga começou de uma necessidade minha mesmo. Eu adoro Ex Benedict e eu não conseguia encontrar em Curitiba um que eu, puta, gostasse de verdade, que fosse igual o X lugar lá na Europa que eu já tinha comido. E daí eu falei, eu vou começar, eu vou tentar ir em todos. Todos. Aí eu fui anotando, né? Fui pedindo indicações das pessoas e fui anotando, fui fazendo uma lista. E foi bem quando, inclusive, a pandemia começou. Então, ela teve que ser pausada um tempo até que eu pudesse voltar, né? A visitar. Mas eu fui, pelo menos, de todas as indicações que eu tinha, eu não lembro exatamente quantos agora, restaurantes que eram, mas eu acho que eram mais ou menos uns 20 por aí. Restaurantes não, né? Cafeterias, etc. Que tinham o Ex Benedict. Aí eu visitei todos eles e, de acordo com os meus critérios, eu elegi os meus favoritos. Então, né, uma coisa que eu sempre deixo muito clara, não são os melhores, são os meus favoritos, de acordo com os meus critérios. Porque tem gente que gosta, eu, por exemplo, eu prefiro o Ex Benedict que tenha pão grioche, que eu acho que combina mais com o Ex Benedict, fica mais fácil de cortar, etc e tal. Mas tem alguns lugares que servem com pão de fermentação natural, que tem uma casquinha mais focante, mais difícil de cortar e acabar fazendo um estrago. Mas tem gente que gosta daquilo ali. Então, se ela gosta daquilo ali, mas quando eu solto o resultado, eu escrevo quais foram os meus critérios. Então, se a pessoa se identificar com aqueles critérios, ela vai gostar dos Ex Benedict. Mas, claro, que também tem a questão, óbvio, de que aquilo ali é uma fotografia daquele momento. Na semana seguinte ou no mês seguinte, pode mudar o chefe, pode mudar a direção, pode mudar qualquer outra coisa. É uma coisa inconstante, né? Não, é uma coisa estática, né? Não é uma coisa estática, é porque aconteceu... É uma pena porque deveria ser. É uma pena, né? Porque é o que aconteceu. Eu estou falando isso porque o vencedor, por exemplo, da minha saga do Pé Mediana, mudou de direção, mudou de chefe, etc e tal. E hoje em dia não está legal. Então, se uma pessoa olhar hoje em dia o resultado lá e for lá achando que vai estar legal, não está legal. Mas o resultado foi de acordo com dois anos atrás, né? Como é que venceu? Como é que você estabelece esse concurso? São seguidores que votam ali? Não, não. Eu gosto dela. Eu gosto dela. Meu gosto. Mas quando você diz que venceu, ah, venceu mesmo. Venceu dos meus critérios. Dos meus critérios. E os critérios, na verdade, às vezes, quando eu estou começando uma saga, eu ainda não tenho eles muito claros. Porque, às vezes, a gente come um prato aqui, daí come outra vez lá daqui duas semanas, então a gente nem sabe o que faz aquele prato ser bom de fato, né? Agora, quando eu faço essas sagas, eu consigo... Então, assim, em uma semana, às vezes, eu como dez daquele prato. Então, eu consigo perceber o que faz ele ser no especial. Então, no parmegiana, por exemplo, como a forma que ele tinha que ser empanado, o jeito que o molho tinha que ser colocado para não perder a crocan. Enfim, eu fui percebendo várias coisas que um parmegiana bom mesmo tinha que ter várias características técnicas. Você vai especializando esse atrato do ponto de vista do comercial. Exatamente. Então, eu, aos poucos, eu fui percebendo, não, puta, esse parmegiano, eu já consegui ter assim. Eu provava uma garfada, já não. Isso aqui não é bocote disso daqui, né? E não foi... Vai criando critério. Criando critério. E foram 56, né, parmegianos. 56. Então, assim... Então, eu realmente, eu fiquei me especializando em parmegiana. Isso é uma saga, tá? Mas isso foi uma saga. Isso foi uma saga. Aí depois teve a saga do Carmonar, né? Teve a saga da Rabanada. Agora, pouco, né? Não chegou a ser uma saga, mas vai se tornar, né? Daqui a pouco, porque eu vou estender isso um pouco, mas eu fiz uma mini saga dos estrogonofs, né? Mas ela vai virar depois uma saga. E esses pratos escolhem em função do teu gosto pessoal? Não necessariamente. Eu não gostava tanto assim de parmegiana, na verdade. E por que que escolheu, então, a saga? Então, porque eu via que era uma coisa que fazia muito sucesso e que eu não conseguia encontrar o que eu gostasse. Ah, entendi. E daí foi um desafio pessoal. Eu, não, vou tentar encontrar o que eu gosto. E realmente eu passei a gostar depois da minha saga. Eu passei a gostar. Inclusive, a saga, muita gente fala, como é que você aguentava comer tanto parmegiana? Eu falo, gente, a do parmegiana não foi nada perto da do Carmonar. Foi que o parmegiana, até o pior de todos, ele ainda assim, ele é viável. Agora, um Carmonar, né? Um mal feito. Meu Deus, ele é incomível. E eu acho que 80% eram incomíveis. Que limbo de gema de ovo pesado. De tudo, de tudo. Tinha com grande leite. Gente qualquer que eu disse. Não, tinha com aqueles molhos bechamel, assim, pesado. Tinha com tudo. Teve alguém que colocou linguiça calabresa junto com bacon? Ou ninguém jogou esse crime? Porque esses tempos atrás eu mandei uma. Pediu um Carmonar, o cara me trouxe meio a meio. Meio calabresa. Meio calabresa e meio bacon. Meu Deus do céu. É, cara. E aí, de também. Chamando de carbonara. Chamando de carbonara. Não, qualquer coisa. Qualquer coisa que tenha um molho meio clarinho. E qualquer linguiça dentro, o pessoal chama de carbonara, né? Enfim. Mas o do carbonara foi sofrido. Eu tive que, inclusive, pausar algumas vezes, assim, porque eu não estava mais aguentando ver carbonara na minha frente. Eu tive que pausar, assim. Ela demorou muito mais tempo do que eu gostaria que ela tivesse durado, porque eu não suportava mais ver aquele negócio na minha frente. E outra questão das sagas é que ela, a maior premissa, eu acho, é que ela não pode ser financiada pelos interessados. Então... Eu entro nesse tema. É, ela não pode. Ela não pode ser um... Nem muito... Eu já não faço publi mesmo, mas, assim, não pode nem me pagar pra prova que meu carbonara é muito menos me dar o carbonara. Explica o que é fazer publi. Fazer publi é você receber dinheiro pra divulgar algum lugar. Isso hoje é comum. É uma prática comum dentro da criação de conteúdo. Desse blogueiragem, como a moçada chama aí também. Instagram ou TikTok? Sim, sim, sim. Carol, nós vamos começar a entrar em alguns méritos, tá? Do trabalho em si. Essa foi uma das razões que a gente quis te convidar. O Zé já falou que vai te perguntar. Acho que é questão da publi, né, Zé? Não sei se tem tanto... Não, eu queria abordar a coisa por um outro ponto, só pra gente não perder um recorte que tu fez aqui, Carol. Que é um negócio que eu acho que interessa muito o mundo da gastronomia. E agora falando com quem é dono de restaurante especificamente, que é uma parte do nosso público, tá? Você comentou que algum tempo atrás você teve o teu paramediana preferido. E que passado, Lacerinho, dois anos, o paramediana não é mais o preferido. Você encontra algumas vezes essa falta de padrão e a casa não consegue repetir, não consegue manter? Pra mim, eu sempre falo que pra mim a maior qualidade do restaurante é a constância. É o padrão. Mesmo que esse padrão não seja maravilhoso. Talvez não seja pra ti, né? Não, mesmo que esse padrão seja. Ele é sempre mediano, mas eu já vou esperando. Já sei o que eu vou receber. Pelo menos pra mim. Eu tô falando isso para mim. Porque, mas eu acho que não é nem só pra mim, eu acho que é pro cliente, inclusive. Porque o cliente ele já sabe o que esperar. E pra mim, né, tem outra questão, não só do saber o que esperar, mas se eu saber se eu posso indicar. Porque às vezes eu vou num restaurante e eu como um negócio maravilhoso. Aí eu vou lá e indico. E na semana seguinte tá totalmente diferente. Aí o seguidor não sei o que, mexe lá. Claro, claro. Porque, pô, como é que você indicou esse negócio? O negócio é horrível. Aí acham que eu tenho mau gosto, ou que eu fui comprada, ou que, entendeu? Eu fico numa situação muito complicada. Então, eu tenho muito problema com restaurantes que mudam o tempo inteiro de chefe, né? Pra mim já é uma coisa, alguma coisa tá acontecendo ali pra mudar tanto assim de chefe, como qualquer trabalho, né? Se tá tendo alta retratividade, alguma coisa esquisita no lugar tá acontecendo. Então, isso eu já fico um pouco atento. E às vezes de insumos, né? De insumos mesmo. Eu te dizer que é mais recorrente a troca de insumo do que de pessoas. É, eu vejo... Olha... Tem várias questões que eu vejo com insumo. O insumo, às vezes, eles decidem... Ou, às vezes, porque realmente veio um negócio que veio errado, mudou, a marca mudou, né? A marca continuou a mesma, mas ela mesma mudou, alguma característica... É. Muito difícil. Muito difícil. Normalmente, é que às vezes acontece. Tipo, a gente gostava lá, sei lá, de biscoito, passar tempo quando eu era criança, hoje em dia ele não tem o mesmo sabor, né? É. A gente fica meio sem saber se é porque a gente melhorou o gosto ou se é porque eles mudaram bastante coisa dentro da fórmula. Eu acho que é as duas coisas. Mas muitos lugares, eles claramente passaram a querer baratear o negócio. E eu tenho a opinião de que um restaurante, ele não tem problema nenhum, ele aumenta o valor, aumenta o preço. Não tem problema nenhum. Mas não abaixa a qualidade. Sim. Não abaixa a qualidade. Mas isso é um problema comum, viu, cara? A gente que fornece pra restaurante, é muito comum você ouvir... Pra mim, acho que a pior frase que existe na gastronomia, a pior frase, é uma frase de domínio público, inclusive, que diz o seguinte, eu ganho dinheiro na compra. Eu acho que isso é uma desgraça em qualquer ramo. Mas a gente tá falando de gastronomia aqui, então vou meter gastronomia, né? Mas eu acho que essa pior desgraça que existe é você pautar o teu negócio baseado em compras mais baratas. Eu sempre questiono o dono de restaurante com uma coisa muito simples. Se você compra um óleo de soja hoje, digamos, ou um item qualquer, vou usar o óleo de soja, a R$6 o frasco. Se você passar a pagar R$5, vai melhorar o teu atendimento? Você vai encher mais o teu salão? As pessoas vão te recomendar mais? Quer dizer, como assim que você ganha dinheiro é comprando coisas cada vez mais baratas, né? Às vezes você chega num lugar que fala o seguinte, ah, me manda o fubá mais barato que fubá, tudo igual. Quer dizer, você tem o terroir onde o cara plantou esse negócio, você tem a época do ano, você tem a granulometria do produto, você tem a acidez do produto, você tem cor do produto, você tem crocante, quer dizer, tem tanto elemento, e é algo muito simples, que é um grão de milho moído, grosso modo, entendeu? E às vezes as pessoas vão se atender. Só para fechar o raciocínio, para passar a partir de novo, veja, eu estou falando de fubá, o cara vai fazer polenta. Se tem um negócio, um petisco apreciado por nós aqui, é tal da polenta. E você quer sempre aquela mesma polenta. E você vai num lugar, ele tem um aspecto daquela polenta, na outra semana, outro. Na outra semana, outro, você não indica para mais ninguém esse negócio. Não, não vai lá, não adianta. Não, até você não tem vontade de voltar, você está voltando, você quer... Independente, eu concordo com você quando você falou, às vezes é mediano, e às às vezes eu estou afim de comer aquele um mediano lá, que para a minha opinião é... Você tem que falar, eu quero um custo-benefício bom, aí esse mediano às vezes pode... Lógico, atende, 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 né? Eu não vou colocar lá o, na minha opinião, o mais gostoso, porque às vezes esse mais gostoso pode ser que ele realmente custe muito para aquela pessoa, né? A questão do carne barato é, né? Varia muito, o ideal é para que lugar? Às vezes você quer de tênis e bermuda e todas as... Sim, você quer um lugar assim, o que você quer. Então tem muita gente que vai perguntar, olha, eu queria um lugar assim, não precisa ser assim, ou melhor, mas um lugar que seja confortável com a minha família, uma família mais simples, eu não quero que vocês se sintam mal e tal. Então eu falo, olha, tal lugar, cara, você vai comer assim, é um temperinho gostoso, tudo não é comida alta gastronomia, nem nada, mas vale, mas porque eu sei, tem muitos lugares que eu indico. Vale o programa, vale a experiência. E porque eu sei que toda vez que eu vou naquele lugar é do mesmo jeito. A comida não é uma comida alta gastronomia, mas ela é sempre gostosa, é sempre boa. Então esse lugar é o lugar mais fácil para mim para indicar, porque tem muito lugar que, né? Mas essa coisa que você falou dessa história do insumo, para mim eu vejo que tem ainda um desdobramento um pouco mais complicado. Qual é? Disso. É que, de alguma forma, tem alguns restaurantes, obviamente, que eu não vou citar nomes, mas tem alguns restaurantes em Curitiba que fazem isso e eles continuam lotados. Por que que isso acontece? Porque, infelizmente, as pessoas gerais não percebem a diferença. Então, na visão do empresário, sinceramente, se eu fosse empresário, talvez eu fizesse a mesma coisa, porque o objetivo do empresário é o lucro. Claro, claro. No final das contas, né? Não, dependendo da preparação, é óbvio. Então, assim, ele tentou ali. Talvez ele tenha tentado primeiro com óleo. Ele vai vendo que continua todo mundo ali. Deixa eu fazer um parênteses disso aí na tua linha, tá? Se eu troco a marca de óleo e de soja, usando o exemplo que a gente está dando, de A para B, porque é mais barato, ok. Eu estou salvando dinheiro. Porque não tem diferenças das marcas. Eu vendo óleo de soja na empresa, entendeu? Não tem, assim, diferenças relevantes, tá certo? Mas se você trocar uma batata pré-congelada frita de grado A para grado B, ou de 7 para 10 milímetros e vice-versa, aí as pessoas notam. Então, tem coisas que você pode trocar na cozinha sem problema algum. Agora, tem coisas que é pecado capital a pessoa trocar. Então, mas, pra mim, eu acho que várias pessoas não percebem nem isso daí. Algumas pessoas percebem. Tá. Mas várias pessoas não percebem. Não é à toa que determinados lugares continuam lotados. O pior parmegiana que eu provei, não vou citar pra onde é, mas o pior que eu provei, e, inclusive, ele era o mais caro de todos. Horrível. Foi um negócio, assim, muito ruim, mas muito ruim. E, claramente, era tudo industrializado e da pior qualidade, porque tem industrializados que podem ter qualidade. Claro, claro. Mas era aquele nhoque de quase quebrar o dente de tanduro, maçudo. Nhoque ou parmegiana? É, o parmegiana eu pedi com o nhoque. Ah, tá. Eu coloquei o acompanhamento. Era o prato com o nhoque. Achei que tinha uma saga de nhoque. Não, não, não. Era o parmegiana com o nhoque. Era um molho industrializado de quinta categoria. Uma carne super encharcada de grado. Tava tudo errado. Embanado desgraçado? Não, tava tudo horrível. Mas é um lugar que, um dos poucos lugares em Curitiba, no qual o dono faz dinheiro com a gastronomia, que a gente sabe que é muito difícil. Mas ele faz. Isto é, é porque o público tá com uma exigência muito baixa. O público, infelizmente, o público geral, infelizmente, são muito poucas pessoas que sabem o que é comer bem. Muito poucas pessoas. A maior parte se contenta com qualquer coisa. e isso é... Tu viu uma frase forte essa, hein? Mas é verdade. Mas ela é a realidade, né? Mas é verdade. E isso é alimentado pelos tais dos publis que tudo é o melhor, tudo é não sei o que. Só mostra sempre o minhão com massa, só mostra essas coisas. E, afinal de contas, as pessoas nem tentam nada diferente. Elas estão acostumadas. E também tem a história, e isso é outra questão que não tem a ver com... Não é culpa de ninguém, de criador de contudo, nem nada. É... Da tal da memória afetiva, né? Muita gente considera determinados pratos bons porque comeram aquilo que o avô levava no restaurante, porque o pai levava naquele restaurante. E eles... Não é que eles achem aquilo bom, mas eles associam com algo bom e eles passam aquilo pros filhos. Os filhos, desde pequenos, sempre vão naquele lugar e eles continuam indo. Aquele restaurante nem deveria estar aberto. É uma porcaria do restaurante. A memória afetiva é aquilo lá. Faz o negócio continuar a estar aberto. O negócio é de péssima qualidade. Eu acho que isso, talvez, seja um dos meus diferenciais, porque eu não tenho memória afetiva. Eu não saía pra comer. Meus pais não me levaram pra sair pra comer. Mas a memória afetiva faz parte do negócio de gastronomia, né? Faz parte, mas não da coisa ruim. Não poderia ser da coisa ruim. São coisas de má qualidade mesmo, sabe? Eu comecei a sair pra comer muito mais tarde. Meus pais nunca levaram a gente pra sair pra comer. Então, graças a Deus, eu nunca tive essas memórias. Então, essas coisas não me dizem nada. E eu consigo analisar com uma frieza muito grande. O que as pessoas falam, ah, não, mas meu pai levava, eu gosto tanto, é gostinho, é uma comida que abraça. Eu falo, gente, isso aqui não é uma comida que abraça. Isso aqui é uma coisa horrorosa. É uma massa mergulhada, afundada no molho, bechamel, nojento, que não foi cozida a farinha, que você vai ficar lá fermentando dentro da tua barriga o resto do dia. Mas as pessoas não conseguem nem enxergar isso. Não tem nem espaço pra enxergar isso. Mas também tem espaço pras duas coisas, né? Uma comida que abraça afetivo e é boa, né? Sim, claro que tem. Tem lugares que são assim. 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 Tem uma comida de memória afetiva que é maravilhosa. Claro que tem. Tem fogãozinho além e tal. Claro que tem. Agora você está falando sobre o seu trabalho, mesmo que de forma subliminar, ou seja, mesmo sem querer, né? As pessoas, conforme elas vão falando, elas vão falando um pouco também sobre si, sobre o seu trabalho, sobre o seu olhar. Você, o que sempre me chamou a atenção no trabalho que você desenvolve? Por tudo que você acabou de falar, é óbvio que você tem um olhar mais crítico, isso é indiscutível, né? Pela formação que você traz, por essa educação do paladar que você vem desenvolvendo. Mas tem mais algumas nuances do teu trabalho que sempre me chamaram a atenção. Então, por exemplo, uma delas que eu gostaria de focar agora é que o teu olhar não engloba só o texto, mas ele engloba como você enxerga o prato diante de você. Então, de que maneira? Cliques muito bacanas. Você faz fotos caprichadas com respeito muito bacana por aquele prato que está ali na frente, independente se é um prato mais ou menos bonito e tal. Existe uma forma da Carol fotografar que ela se preocupa com a iluminação, com o melhor ângulo que ela vai captar do prato e tralala. Enfim, por que eu estou mirando agora nesse lado da conversa? Hoje eu observo que nessa lida de criação de conteúdo existe uma coisa do selfie, de se mostrar, que chega ao extremo do absurdo, do tipo, o cara está num restaurante e eu falo, gente, mas ele não está mostrando o restaurante. Ele não mostra o ambiente, ele não mostra, assim, mal é mal ele mostra o prato. Quando ele mostra, mostra de uma forma extremamente óbvia, lugar comum mesmo, clichê. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais de você sobre como que você enxerga esse trabalho, essa relação desses profissionais da criação de conteúdo com as próprias casas, os pratos que eles estão ali na pretensão de mostrar, mas que na realidade não estão fazendo isso? Então, eu vejo que o próprio trabalho da criação de conteúdo, que até pouco tempo atrás era chamado de blogueiro, né? Como que chama hoje, que eu sou velho? Não, é que hoje em dia a gente tenta falar que é doente conteúdo, né? Mas até pouco tempo atrás era blogueiro, né? E é uma coisa que tem bastante, não que todo mundo seja, até porque eu não me coloco nesse lugar, mas tem bastante gente, que é uma coisa muito auto-focada, né? É uma coisa que a pessoa quer aparecer mais do que ela acha que o que ela está aparecendo ali é mais importante do que o que ela está mostrando. E, mas de uma certa forma, isso da mesma forma como a história dos restaurantes existiram, isso existe, porque tem um público. Então, eu não sei nem se eu consigo exatamente culpar essas pessoas, porque eu vejo que muitas pessoas tiveram que começar a fazer isso pra conseguir se manter. Porque se você não mostra a cara, você não cresce no Instagram, você não, né? Eu vejo isso pra mim mesma, né? Eu praticamente nunca apareço. Eu sei que eu cresceria mais, que eu ganharia mais seguidores se eu gostasse. Mas você cresceu bastante, então é um pouco paradoxal. Mas eu cresceria muito mais. É o que eu ia dizer. Eu cresceria muito mais, sim, sou um valor de qualquer pessoa. Não precisa, não tem nem nada a ver com a aparência da pessoa. É simplesmente pelo fato de aparecer. As pessoas gostam de ver a cara ali da pessoa, elas se sentem mais conectadas. Mas não é uma coisa com a qual eu me sinta confortável, eu não gosto de aparecer muito, eu acho que, né? Não sei, eu não gosto. Eu não gosto. Agora, é engraçado, né? Respeitosamente, obviamente, na Carol, a gente se conhece, você conhece a minha esposa, a minha família, né? Mas você é uma moça muito bonita, né? Imagina o quanto isso, se tivesse uma malícia, não sei se é essa a palavra, né? Mas deixa eu me aproveitar da minha estética. A Carol teria uma vantagem enorme. De novo, com todo o respeito, porque você conhece a minha família toda e você sabe que é com o respeito que eu estou elogiando, né? Mas veja como é interessante isso, né? Você respeita tanto o prato, o lugar que você vai, que assim, ó, pô, deixa a minha imagem pra cá, porque o foco é outro, né? Mas seria, José, isso daí, eu preciso fazer uma, sei lá, uma análise. Eu acho que seria isso aí que você falou para o público que ela mencionou. Aquele público que talvez está atrás disso mesmo, de ver umas carinhas ali e querer se envolver com isso. Porém, o outro lado, que esse lado que eu estava, né, tentando conduzir um pouco é... Eu acho que a Carol, quando ela se afasta desse objetivo de ficar mais popular... Egocentrista. É, um pouco mais egocentrista, ou bem mais egocentrista, mas ela mostra os pratos e eu acho que ela se aproxima muito mais do fim ao qual ela está se propondo, que é mostrar o prato, a gastronomia, mostrar aquela experiência pela qual ela está passando. Hoje, aqui no início, eu fiz uma brincadeira com ela, porque ela está, às vezes ela vai para uns hotéis bacanas e ela gosta de mostrar uns banheiros realmente bacanas, mas é um negócio que eu percebo que não existe uma ostentação da tua parte ali. Você realmente está falando, cara, olha que bacana, faz parte da minha experiência estar neste hotel, e que tanto que nem sempre você mostra o hotel mais luxuoso. Você andou mostrando uns hotéis lá na Virginia e tal, nos lugares que você ficou que era quase umas cavernas. Mas ali, para aquele conteúdo que você estava apresentando, aquilo tinha uma coerência... Tem sentido, né? Sim, sensacional. Como quando ela está em Buenos Aires, que ela tem oportunidade de ir aos melhores restaurantes, ela está num hotel super bacana, ela mostra também, como mostrou na Costa Rica, acho que era um banheiro mais aberto e tal. Mas, enfim, eu vou puxar de volta essa questão da importância da gente ter responsabilidade com o que a gente está querendo apresentar. Se eu falo que eu sou um criador de conteúdo de gastronomia, eu acho que não faz tanto sentido, e aí eu peço desculpas, mil desculpas para quem eu tiver que pedir desculpa, mas eu acho que eu ficar eu me mostrando seria para um conteúdo de... Lifestyle. Lifestyle, exatamente, entendeu? Então, que seja claro. Ele não sabe muito bem a terminologia traduzida, de inglês para português, então quando as pessoas que a gente convida em entrevista, eu traduzo para ele porque senão ele fica descontextualizado, entendeu? Lifestyle é estilo de vida, entendeu? É isso aí. Vida, style, é. Vida, estilo. Viver com estilo. É isso aí, muito bem. Desse tipo de moda, desse tipo de maquiagem, né, aí para mim é uma coisa que faz sentido, mas para mim não faz, só que é uma coisa que tem dois lados, porque como você falou, eu sei que eu ganharia muito mais seguidor, né, daria muito mais engajamento, etc, mas ao mesmo tempo, talvez muitas pessoas que estivessem ali não estariam ali pela comida, pelo que eu tenho a dizer. Claro, claro, desventou o propósito. Desventou totalmente e não é o engajamento que eu quero. Como é que você escolhe restaurante? Que eu acabei dando duas voltas e não parei na pergunta. Como é que eu escolho? É. Claro, na saga é um pouco diferente. Ok, mas fora da saga? Não, é que até mesmo na saga, porque na primeira, lá dos 56, hoje em dia eu já tenho vários que eu já conheço, eu já sei como é que é o estilo, eu já sei que os insumos são porcaria mesmo, então esses aí eu já nem vou me dar o trabalho de gastar dinheiro e guardar por causa daquilo. Mas, né, na tua imagina não foi assim. Mas hoje em dia, quando eu quero sair pra comer suprimir, né, ou conhecer algum lugar, é, sempre nos restaurantes que vão ter a comida mais, que mais desafirma o paladar, né, que seja o mais diferente possível de mignon com massa. Então, se for uma coisa, né, uma comida coreana, uma comida, comidas, né, éticas... Mepalesa, coisas, né, enfim, é que recentemente eu fiz também, né, uma... Não foi uma saga, foi uma saga no final dos contos, porque eu fui em todos, mas eu não gostei no resultado sobre isso, né, só na coluna dos coreanos e tal. Mas os restaurantes que tiverem, que ousarem mais, que realmente, é, eu percebi que aquele chefe ali, ele tá dando a cara a tapa, ele tá saindo da zona de conforto dele, ele sabe que ele talvez não venda tanto, mas ele tá aceitando esse desafio. Essas pessoas, e claro, porque a comida também tem que ser gostosa no final dos contos, não adianta só misturar um monte de coisa ali, que eu vou. Mas é pra essas pessoas que eu quero dar o alofote. É pra esse tipo de pessoa. Você falou que você recebe bastante convite, isso a gente entende também. Como é que faz pra Carol Grimm ir visitar minha casa? Meu restaurante, meu estabelecimento? Olha, eu tenho que... Eu vou, com certeza, eu vou dar uma olhada no cardápio antes, no perfil antes, se eu perceber que aquele perfil que é típico, é mais do mesmo, né, que é aquela coisa típica curitibana, a chance de eu ir vai ser só assim se eu tivesse com uma semana muito livre, mas é muito difícil eu ter uma semana muito livre, então provavelmente ela vai caindo, né, lá pro fim da lista. A lista de lugares que eu tenho pra conhecer em Curitiba, cara, deve ter pelo menos aí os 80 lugares, mesmo eu saindo pra comer. Se eu tiver um cardápio super legal, desafiador, um trabalho conceitual, tem uma chance de você aparecer. Como é que eu faço pra chegar até você e tentar te levar, te fazer, se interessar pelo meu trabalho? É só mandar mensagem, é só mandar mensagem, não tem, assim, não tem, não tem, sabe, burocracia nenhuma, é mandar mensagem, olha, balala, tô com um novo estabelecimento, ou tô com um novo cadáver, tô com qualquer coisa, é só mandar mensagem. Que vai entrar no seu filtro, vai, Carolina Green, que é natural. E aí, Carol, agora eu vou te perguntar uma forma da gente tentar ajudar também, porque a gente tá aqui, a gente tá, né, vamos esperar, né, Osés, que a gente esteja chegando a diversos públicos. E eu imagino que tem aqui vários restaurantes, vários, né, donos de restaurantes ou pessoas que estão enveredando pelo negócio, empreendendo, e que tem essa vontade de chamar não só a Carol Green, mas chamar a André Bezerra, chamar, enfim, né, ou tantos outros profissionais aí da, que estão envolvidos no segmento e que podem comunicar. O que que você recomendaria pra essas pessoas olharem no trabalho de um profissional quando ela for pensar em convidar pra ir pra casa dela? Se diz no dos criadores. Sim. Como escolher. Sim. Tá. Porque a Carol perguntou isso, porque a gente sempre fica numas, né, de jornalista ou criador de conteúdo. Porque jornalista é, né, aquela coisa, entra lá no veículo, vê quem que é que tá escrevendo no caderno. Agora, criador de conteúdo, as casas sempre querem muito levar, mas elas, muitas vezes, elas se perdem ou elas realmente, elas erram a mão na receita. Esse cara vai dar um retorno, não vai dar retorno, enfim? É isso. Olha, eu... Algumas coisas importantes. Eu sempre falo, assim, que quando eu tô analisando um lugar, né, tem lá essa lista que eu falei que é gigantesca. Daí, de repente, eu tenho um dia ali. Daí eu vou lá olhar esses lugares pra decidir, ah, não, hoje eu vou então conhecer, tal lugar. Eu dou uma olhada antes no perfil dessas pessoas, né, dos perfis dos restaurantes. Se eu percebo que tem um monte, né, eu chamo desse nome, eu apelidei carinhosamente de real sensacionalistas, né? Se tem esses montes de real sensacionalistas que são pubis, com o cheddar radioativo caindo, sendo esparramado no prato, etc., a chance de o ir é negativa. Eu não vou. Não tem porquê. É uma pessoa, primeiro, que, de forma geral, um restaurante que é sério mesmo, tá fazendo um trabalho, né, que ele quer melhorar a gastronomia mesmo. Consistente. 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 Ele não vai chamar essas pessoas. Então, se ele tá chamando essas pessoas, pagando pra essas pessoas irem lá fazer esse trabalho, que eu, né, não sei, eu não... Claro, eu sei que eles fazem sucesso porque são aquelas coisas de massa, né, mas não é um trabalho de seleção. Existe uma diferença, né, entre só a criação de conteúdo, de criação da imagem e de efetivamente uma curadoria. O que eu faço é muito mais uma curadoria. Não é uma, né, tanto que eu não faço reels, eu morro de preguiça, eu não tenho paciência pra fazer reels. É só foto mesmo. Mas são pessoas que estão fazendo ali, estão produzindo uma imagem pra veicular aquilo ali pro restaurante, né, porque elas todos os dias têm o melhor, né, o melhor X da coisa, o melhor. Toda semana surgem 10 melhores naquele perfil. Então, provavelmente, eu, né, eu não vou ir naquele lugar. Então, eu acho que os restaurantes deverão prestar um pouquinho mais atenção no que que eles estão chamando, que tipo de público que eles estão querendo alcançar. Se eles estão querendo alcançar realmente aquela quantidade, mas sem muita qualidade, beleza, talvez esse seja o caminho. Agora, se eles estão querendo se consolidar como um restaurante sério, como uma gastronomia, pô, que, né, tem como fazer diferença em Curitiba, não é o caminho. Conseguir pegar, contratar esses profissionais só pra fazer um Reels Sensacionalistas com a melhor lasanha da semana. Com a melhor lasanha da semana, que vai, pô, vai ter aí no mínimo aí uns 2 mil likes, né, mas a qualidade do público que isso vai trazer pra casa é muito complicada, né. Eu escutei recentemente, não vou citar o restaurante, nem qual que era o influenciador, mas num restaurante que fez um trabalho com uma pessoa. Era Bezerra o sobrenome? Não, não, não precisa expor. Não fala o nome. Não deve ser que eu não tenha feito um trabalho ultimamente. Não, isso já tem quase um ano, na verdade. Sim, e daí? E fez trabalho com uma pessoa, e logo que foi, né, que veio ao público, cara, o restaurante ganhou 300 mil seguidores e não sei o que e tal, e é um restaurante assim mais de alta gastronomia, digamos, né. E daí o que aconteceu? Um monte dessas pessoas começaram a ir no restaurante, mas eram pessoas que não tem, muito jovens, muito valor, que não tem noção, e que não tem ainda, não tem poder aquisitivo correspondente com aquele restaurante, e começaram a reclamar e dar um monte de avaliação ruim no Google. O que que aconteceu? Meu, tem um tiro no pé. Exatamente. Tem um tiro no pé. É um tiro no pé. É um tiro no pé. Exatamente. A cara tava com 4.8 e vim pra 3.4. Exatamente, porque as pessoas começaram a reclamar que o valet era caro, que não sei o que era caro, que tudo não sei o que. É um restaurante caro, então você não pode pegar um criador de conteúdo que visa o povão, que visa o povão. O cara reclamou que não tinha Coca-Cola 2 litros ainda. É, entendeu? Que não podia levar, não podia levar cerveja, entendeu? Não adianta, você é empresário. Então, você não consegue chegar a um objetivo estratégico usando de ferramentas não estratégicas. Não existe atalho. Não existe atalho. Exato. Então, assim, é por isso que eu tô explorando esse seu lado de você, porque você tá circulando, você tá vendo. Então, eu vejo assim, procuram muito, me procuram muito, até muitas vezes, falando, porra, bezerra, né? Como é que faz pra eu chegar nesse métier, me colocar, poder ser convidado pra participar de um festival de gastronomia, do próprio Bom Gourmet, ou, né? Ou de um concurso, ou me sinto como se eu estivesse aqui e ninguém tá olhando pra mim. E aí, o cara começa a ir atrás desse tipo de expediente que você acabou de falar. Ah, foi o fulano que indicou, porque eu vi lá que o cara bomba, tem milhares de seguidores. Então, muitas vezes, eu acho que não é o critério. E aí... O cara, você tem um restaurante que caiu nessa? Pô, imagine. Tem bastante? Ela tá balançando a cabeça que sim. Tem gente que não tá nos vendo, Carolina, e tão só ouvindo. Ela está balançando a cabeça afirmativamente. Carol, o cara que quer participar... É que tem gente que tá estudando o problema, não tá vendo o problema. É, isso. Não adianta ela balançar a cabeça. Disso que eu tava falando. Você vai continuar tentando tirar a minha concentração do que eu ia perguntar pra ela. Concentração fácil, hein? Deve ter sido a cirurgia. O cara que tá buscando se colocar dessa maneira, estar nos festivais, estar de alguma maneira nesse loop aí de ter um alcance a partir dessa mídia um pouco mais principal, digamos assim. O que você recomendaria pra ele? E de que maneira que ele pode se aproximar da grande mídia, como dizem aí? Tá. Pra começar, eu acho que isso é geral. Já deve ter postado sobre isso e eu perdi as contas. Já, mas ainda é... Fazendo... Arrumando a casa. Arrumando a casa. Isso pra começar. Arrumando a casa em vários sentidos. Primeiro, arrumando a casa, a casa mesmo, o restaurante. Verifique se você tá com um cheque legal, o primeiro tá legal, se o menu tá redondo, se o menu faz sentido, se o preço cobrado nos pratos tá legal, se o atendimento tá tudo isso. Se a iluminação tá legal, né? Eu sou super chata com essa história, mas enfim. Iluminação legal, se o som tá legal, enfim. Tudo isso. E é compatível, né? Porque no restaurante um som pode ser ok e no outro ele... Só guardadas as proporções. Cada um conhece a sua própria casa, né? O que é principal ali. Tem que tá tudo redondo e arrumar o seu perfil no Instagram. Isso é impressionante. Vários lugares, eu não sei nem que cidade que são. As pessoas não colocam cidade. O Instagram fornece as ferramentas gratuitas de você colocar o teu endereço lá, que é clicável. Dá o serviço básico, que são os horários que você atende. Sim, você pode colocar o horário de atendimento, você tem que colocar já o meio de contato, que seja clicar, você clica, você já fala com a pessoa. E o endereço, que você clica, já cai no Maps, ou sei lá, no serviço que você use de navegação. E as pessoas não colocam, não fazem o mínimo. O mínimo. E fala lá, gastronomia, sei lá, caribenha, qualquer coisa, mas assim. E que as fotos sejam compatíveis com o que você tá servindo. Que não seja só um bando de figurinhas. Teve um restaurante, um tempo atrás, que não tinha foto de comida. Era só uma foto de um desenhozinho, de uma caricatura que eles fizeram do chefe. E todas as fotos eram arquivo. Eu falei, meu Deus, mas quando você vai no restaurante... Esse cara vende um mangá? É, não, e era um gastrobar. Era um negócio assim que eu não conseguia entender. Eu falei, gente, mas é só tirar uma foto e postar. Você não precisa necessariamente contratar um fotógrafo. Qualquer coisa seria melhor do que aquilo ali. Até mesmo não postar nada. Mas as pessoas daí, elas não querem gastar dinheiro com isso, né? Com tirar, isso aqui, fazer, deixar uma bio legal ali, um perfil legal. Mas gastam daí o dinheiro lá pra fazendo, contratando o pessoal pra fazer os real sensacionalistas. Deixa eu te ajudar com um dado científico, tá? Não sei se você sabe, mas a Gold contratou uma pesquisa com o Instituto Datacenso. E a gente entrevistou 601 pessoas na cidade em nove bairros, tá? Uma pesquisa parruda em que a gente vai falar com quem consome alimentação fora do lar, que é esse cara que interessa, né? E uma das várias perguntas que a gente fez, uma delas era a seguinte. Fatores que influenciam no conforto e experiência nas refeições fora de casa. É uma pergunta estimulada. Tinha várias respostas. Eu vou te dar o ranking das respostas, tá? O primeiro ponto disparado que as pessoas mais se importam é com a climatização do lugar. Olha só. E isso independe de ser masculino ou feminino. O feminino mais do que o masculino, mas disparado, fora da curva de erro, tá? O segundo ponto, privacidade. O que que quer dizer com isso? Se eu quero estar numa mesa conversando, sem ouvir a mesa do lado... E ser ouvido. É, e ser ouvido, entendeu? Ter um certo nível de privacidade, tá certo? O terceiro ponto, iluminação. Aí, só pra gente ganhar tempo, o último ponto, que é o que muita gente dá bola... Isso aqui, de novo, não é a resposta do Ozeias, nem do doutor Claudio Chimoema, cada um do Datacense, não. São os consumidores de alimentação fora do lar. O menos votado foi espaço instagramável. Olha só. Espaço instagramável. E eu vou te dar um dado, tá? De dado que é mais chocante ainda, tá? Porque a gente fez por gênero, por idade, por classe social e por região. Tá certo? Então, você tem vários recortes aqui. E aí, você pode me dizer assim, ó, Ozeias, mas se o meu lugar for pra jovens, jovens aqui na nossa pesquisa é de 18 a 34 anos, tá certo? Isso vai ser importante pra ele. Redondamente errado. O jovem, ele dá a mesma atenção de espaço instagramável pro cara que tem mais de 60 anos. Olha aí. Isso é científico, tá? Não adianta dizer... Eu discordo. Eu apresentei já essa pesquisa pra alguns donos de restaurante que dizem assim, ó. Não, nada a ver isso aí. Não, você não tem que falar pra mim isso aí. Se você tá dando bola pra espaço instagramável e a tua organização tá ruim, você vai perder cliente. Goste você ou não, porque aqui o cara que gasta dinheiro dentro do teu restaurante que tá respondendo. Entendeu? Então, veja como de fato o que tu falou tem total coerência com o que as pessoas estão falando. Vai tendo. Agora, olha, vamos mudar um pouco o foco. Agora o foco. Caroline Grim, convidada para ir a um evento, um jantar, uma harmonização, que eu sei que você frequenta algumas harmonizações, conhece muito sobre vinho e tal. Vinho não só vinho, né? Mas, enfim. Gosta de cerveja, também se interessa. Eu sou uma agência e eu quero te convidar para um evento que eu tô realizando. Você pode relacionar alguns cuidados de uma agência pra quando for levar, realmente quiser levar profissionais, pra gerar um conteúdo de verdade para a sua casa cliente e inclusive se você puder relacionar também algumas coisas que as agências não deveriam fazer no momento de apresentarem seus clientes pra esse grupo de profissionais? Tá. De forma geral, eu tenho falado sobre isso, né? Tem um tempo já, a gente conversa bastante sobre isso também, né? Nas nossas conversas privadas. Eu tenho achado muito mais efetivo Pequenos eventos ou eventos privados, quase mesmo, né? De ou você ir só com o assessor, ou você ir sozinho com uma pessoa que você queira pra conhecer um estabelecimento. Eu acho isso muito mais... Pequenos, como ela fala, em número de pessoas. É, exatamente. Número reduzido de convidados. Sim, sei lá, cível convidados, entendeu? Uma coisa assim. No máximo. No máximo dos máximos. Porque o que acontece? Algumas pessoas, talvez, elas trabalhem só com aquilo. Então, talvez aquilo ali seja o trabalho do dia, né? Mas o dia passou lá escrevendo sobre o assunto, mas aquele momento é dedicado ao trabalho presencial, digamos dela, né? Da gastronomia. Mas essa não é a minha realidade. E não é de algumas outras pessoas também. Eu tenho um trabalho informal, mas eu tenho que estar lá. Então, eu não tenho mais disponível tempo de ficar 3, 4 horas todo santo dia em eventos. Eu não tenho. Eu não tenho. Então, muitas vezes, quando é o vento grande, a gente tem que esperar todo mundo chegar pra começar a comer. Já aconteceu. Já fica mais ou menos uma hora esperando sem fazer nada. Sem fazer nada. Nada acontecendo. Eu não tenho mais esse tempo. E ninguém tem esse tempo disponível pra isso. Então, eu acho que eventos grandes, talvez seja realmente tal, uma economia, uma facilidade, junta todo mundo de uma vez. Mas eu não tô mais indo. Quando eu posso, assim, eu não sei que é uma coisa muito, muito, muito relevante. Eu acho que não é uma coisa agradável. E a primeira coisa pra a gente ter vontade de, né? De a gente estar aberto a comer aquela comida. Quando isso já acontece, você já tá, eu já tô de saco cheio. Quando eu morro, eu fiquei esperando uma hora, tal. Às vezes, com pessoas que eu nem tô muito afim de conversar. Então, obviamente, que a comida já não vai mais ter o mesmo sabor pra mim. Isso não é algo bom. A partir do momento que você tá querendo que a pessoa fale sobre o teu lugar, né? E tem um outro aspecto que a gente já conversou também, pegando aí nessa tua, né? Do evento menor, de ter menos pessoas em volta da mesa, esperar menos. Mas é a questão do... Eu sou assessor do restaurante do Ozeias. Quero levar a Caroline Grimm. Só que eu levo ela em mais, que seja, dez profissionais, né? Entre jornalistas e criadores de conteúdo. Mas eu, como assessoria de imprensa, não apresento o Ozeias, que é o dono do restaurante. Ou não trago um cozinheiro. Ou, muitas vezes, eu não informo pros profissionais que estão ali a razão por que eles estão ali. Então, os cidadãos servem pra dono de restaurante ter cuidado. Dono de restaurante, ele tem que ter o olho nisso. As assessorias, obviamente, deveriam trazer... E ele tem que instruir a assessoria. Mas ele tem que instruir, exato. Dizer, escuta, eu estou investindo num jantar que a gente está... É um momento super importante que está vindo... E eu que não sou do rosto, eu já passei por isso. De ser convidado pra um evento... Você nem sabe direito porque você está ali. Não, eu sabia. E sai sabendo menos do que quando entrou. E eu insistindo pra pagar a conta e não sabia que não tinha quanto pra pagar. Tava eu e a Dani no lugar, chamei... A gente conhecida, restaurante amigo da gente e tal, disse, viu? Quanto? Não, um evento? Mas como assim evento? Nem entendi. Eu entrei sem saber o que estava acontecendo. Aconteceu e eu fui embora sem ver o acontecimento. E ao contrário, quando acontece, é bonito de ver. Que é daí... Eu sou assessor de imprensa do restaurante do Oséias. Vou levar a Caroline, levo ela e mais talvez um, dois, três pessoas. Sento na mesa com o Oséias. Ou com quem o Oséias, como o dono, fala pra mim. André, não sou eu. Eu acho que hoje tem que ser o meu métri. Ou hoje tem que ser o meu cozinheiro. Porque a gente não vai falar do novo menu. Então vamos trazer o cozinheiro. Mas o cozinheiro não tem tanto perfil. Então nós vamos trazer aquele outro que vai falar. E eu vou estar junto aqui do lado. Mas os teus convidados, como assessor de comunicação, vão ter a liberdade e o espaço pra perguntarem tudo o que eles quiserem. E eu vou poder contar essa história. Você vai falar sobre o assessor de imprensa, pelo que eu estou entendendo? É isso? Só que acaba, é muito falho. E aí eu vou deixar a Carol falar um pouco mais sobre isso. Além dessa história de comunicar, eu acho que é bem interessante quando manda um release antes também. Do que está acontecendo. E principalmente se é um, por exemplo, menu de ilustração. Já antes até com os pratos que vão ser servidos, com a descrição dos pratos. Porque pra gente facilita muito. Porque às vezes o chefe fala lá os pratos, mas é um crião de ingredientes. A gente não vai conseguir decorar aquilo ali na hora. Então eu, pelo menos, normalmente se é feito isso antes, eu já consigo deixar isso nos meus arquivos, todos os pratos. E daí se eu for postar, eu só copio e colo aquilo ali e já está mais fácil. Porque já é um trabalho que não é remunerado. E a gente ficar tendo que buscar essa informação é muito desgastante. Muito desgastante. Ficar tendo que descobrir o que é. Claro. Gera margem de erro. Gera, às vezes não era. Às vezes eu falei que, sei lá, uma costela em final era nosso buco. Pô, enfim, se tivesse essa informação antes, teria minimizado o risco disso acontecer. Claro, se às vezes é uma coisa super informal, que o chefe mandando ali na hora, a gente não tem como saber sempre com antecedência. Mas se é o menu de negociação, todo mundo já sabe o que vai ser servido. Pelo menos o chefe já sabe. Então já poderia ter sido mandado. Eu acho que facilitar as coisas... É de bom tom, eu acho. Sabe uma coisa que a gente falou uma vez também, Oséias? Olha como é o detalhe do detalhe. Mas aí, quem estiver nos ouvindo das assessorias, é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu me proponho a fazer esse tipo de trabalho de assessorar também. Mas informar os profissionais que estão sendo convidados de quem estará lá. Isso muitas vezes para nós é uma mão na roda. Por quê? Não é por nada. Sérgio Medeiros, nosso amigo Sérgio Medeiros, da Curitiba Honesta. Anos atrás, claro, que eu já conheço ele há tantos anos. Mas levou um tempão, uns quatro, cinco eventos, eu sentei ao lado dele e eu não sabia direito quem ele era. Até que um dia alguém falou, pô, eu conheci o Sérgio Medeiros e tal. Eu falei, ele estava na mesa. E me disseram... Então, vai vendo. Assim, a importância de você informar para os profissionais quem vai estar ali. E também, uma coisa básica, apresentar a cada um quando chegar na mesa. Ah, mas eu achava que a Carol Green conhecia o André Bezerra. Não, e eu... Ninguém garante. Você sabe, né? Que eu sou muito ruim com fisionomia. Então, mesmo que eu já tenha sido apresentada, talvez, umas três vezes com a pessoa, eu não lembro. E quando você... Eu não lembro. Vamos longe, tinha alguém que queria nos apresentar hoje. Não, mas eu prefiro... Olha, essas coisas... Mas essas coisas eu prefiro que a pessoa pegue pelo excesso. O excesso, porque eu não lembro. Não, eu sei que ele estava de sacanagem, mas de fato, eu não lembro. Ele não sabe que a gente é livre. Mas olha, agora... Eu não lembro mesmo das pessoas. Voltando ao certo. É uma pequena coisa que nos ajuda muito. É igual você. Quando você vai a uma convenção, vai, estão lá teus pares e você precisa saber. Pô, aquele fulano é o diretor da empresa tal. E esse cuidado, raramente, para não dizer, nunca é tomado. Às vezes, o assessor apresenta as pessoas na mesa, mas se for possível, inclusive, adiantar isso. A Carol, estou te convidando. Vai estar você, o Bezerra, a Bianca e o Oséias. Ah, pô, o Oséias da Gold. Eu já queria tanto conversar com ele sobre um determinado assunto. São pequenas coisas. De uma pergunta, Carol. Espinhosa. Espinhosa. Foi no lugar e não gostou. Como é que funciona? Vai ser honesta ou vai omitir? Então... Aquele carbonara com calabresa. Aquele gosto de gema de ovo, de dinossauro. Então, tem várias situações para isso. Então, Fábio, muitas, muitas... Posicionamentos do restaurante, posicionamento do chefe, se eu já conheço ou não conheço o chefe. Por exemplo, tem alguns restaurantes, tipo aquele lá que eu falei que vive lotado, mas que eu sei que os ingredientes são péssimos, que ele sabe que ele está servindo aquilo. Esse é o posicionamento do restaurante. Ele está servindo comida barata, cobrando capa. Pessoas que têm um paladar pouco sofisticado mesmo, pouco elaborado mesmo. E é aquilo ali. Ele não precisa ser avisado. Ele não quer ser avisado que a comida dele está ruim. Ou não precisa, né? Ele já sabe. Ele tem completa consciência disso. Inclusive, ele mesmo jamais come naquele restaurante, porque eu já sei muitas questões disso. Os donos, os baladas, nem comem, nem peçam perto. Eles sabem exatamente e eles estão tranquilos com isso, porque é o negócio deles. Eles enxergam aquilo puramente como um negócio. Eles não estão afim de olhar, né? É a última linha em rádice. É, não. Eles não estão afim de mudar a gastronomia de Curitiba, de transformar Curitiba, Apolo no Gastronômico. Não tem nada disso. Eles estão ali só avisando o dinheiro mesmo. Tudo bem. É o posicionamento deles. Aí existe outros restaurantes que eu vejo que eles estão perdidos. Aquele dono que nunca trabalhou com aquilo, que ele acabou de abrir um negócio. Daí eles chamam um monte de gente, balalá. Essas pessoas, os donos, de forma geral, eles têm uma certa resistência em receber críticas, né? Entendi. Por uma experiência própria. Eles, ou eles não conseguem realmente perceber aquilo ali, porque eles não são do ramo mesmo. Não são nem, nunca fizeram curso, nem nada. Nem cozinham, às vezes, em casa. Eles têm um sonho de ter um restaurante por aquela ideia básica de que, ah, meus amigos vão vir tudo aqui. Aquelas ideias, assim, né? Que é o jeito mais fácil de esquemar a minha aposentadoria. Então, eles não têm muita noção mesmo. Eles não conseguem entender, eles acham que todo mundo vai elogiar. Vão brigar contigo no final das contas. Eles brigam comigo. Entendeu? Então, já tive experiências desse tipo, então, já não faço também. Existe, que é bem, é um percentual minúsculo. Os chefes que já me conhecem, conhecem o meu trabalho, sabem que eu sou super criteriosa para as coisas e que, se eu falar que eu gostei, eu não falo que eu gosto ou não gosto. Não é isso. Eu vou apontar exatamente onde é que estão, ao meu ver, os erros daquele prato. Então, na verdade, isso, sim, é uma consulta não é gratuita. Entendeu? Eu poderia cobrar muito caro, então. Então, esses que sabem aproveitar isso, para esses que... Mas você fala do privado. Ah, eu falo do privado, claro. Não, se vem me perguntar, fala, olha, canalosas me convido. Ah, quero que você possa recontrar. Mas publicar o teu perfil não publica daí. Evita dispor. Evitando, não. Dispor o restaurante publicamente assim, eu tenho um canal de assinaturas, no qual nesse canal de assinaturas, aí eu publico o que eu achei do restaurante aí como um todo, falando em qual restaurante. Mas isso é uma coisa totalmente privada, só para as pessoas que assinam o meu conteúdo. Mas para o público geral, não. Eu posso até falar, aconteceu determinada coisa num restaurante, mas sem citar qual é o restaurante. Da mesma forma que eu fiz hoje aqui, né? Situações que aconteceram, mas sem citar. Claro, que eventualmente uma pessoa ou outra, também aconteceu com ela e tal, ela saca qual é o... Ou às vezes ela vem me perguntar no direct, aí tudo bem. Aí eu até respondo. Mas no público, não. No público eu não cito. Não cito. Não é minha política fazer, a não ser falar alguma coisa que não tenha nada. Ah, estava gostoso, mas gostaria que a massa tivesse um pouquinho mais albente, uma coisinha assim. Mas apesar de que nem tanto isso, eu tento focar mais no público, eu tento focar... Se eu comi cinco pratos, três estavam bons, eu vou falar daqueles três. Os outros dois eu só vou citar. Para acabar mais leve, então, deixa eu puxar um último assunto mesmo. Eu disse que era o último, mas era o penúltimo. Esse tempo atrás eu fui num lugar, um lugar sem plano, tudo certo. E aí, era a PF, e eu escolhi frango melanesa, certo? Mas eu sou a mãe de ovo frito. Eu só pareço um lagarto, eu adoro ovo frito. E aí o pessoal veio e disse, Ah, viu, eu queria o frango empanado, mas eu queria com ovos. E aí aconteceu algo exótico, que eu nunca tinha visto na minha vida. A pessoa pegou, fritou os ovos, deu uma chapeada no frango, aí botou o ovo junto com o frango, passou a farinha e empanou o ovo frito. Ticou um frango a cavalo. Eu achei o máximo, eu achei o máximo. Mas é óbvio que deu errado. Não foi empanar aquilo, né? Veio tudo desmontado, né? Aquela farinha em cima do ovo frito, o ovo entre a farinha e o frango, assim, veio um frankistém. Ele poderia, mas a gente pode elaborar essa ideia. Não, tudo bem, mas como é... Eu até me senti, acho que eu me expressei errado, né? Mas eu achei tão simples, né? Eu quero a milanesa, mas me traço com dois ovos. Me traço com dois ovos. Ele trouxe dois bifinhos de frango, o ovo empanado, tudo. E a cavalo. A Carolina é uma panha de ovos, inclusive. Passou por alguma situação, assim, de vir um negócio exótico, desse jeito, errado, desse jeito? Eu não estou lembrando, assim, de uma coisa tão bizarra. Já comi muita coisa esquisita, assim. Mas não de falta de entendimento, eu acho que não. Acho que não, assim. Tá certo. Carol, Casa da Gema, que é o teu Instagram durante muito tempo, né? Ali ainda está escrito lá, né? Casa da Gema. As pessoas achavam que você tinha um restaurante, mas não. Casa da Gema... Tem um hoje relato, né? Eu dei como nome Casa da Gema, porque eu amo Gema Molha, eu adoro e tal. E daí eu apelidei a minha casa de Casa da Gema. Então, todas as vezes que eu fazia a receita, eu coloco o location Casa da Gema. e posso também ir no feed, também ficar na Casa da Gema. No queixo é localização, tá? Localização. Boa. No Google Maps... E no Google Maps tem, inclusive, a Casa da Gema, os fábricos. No Google Maps, mapas, sim. E, mas aí as pessoas que não me conheciam, ou que às vezes tinham perdido, porque não é todo mundo, obviamente, porque eu sempre falo isso com bastante frequência nos stories, mas claro que não é todo mundo que consegue ver tudo. e eu tinha muitos amigos do passado que me falavam, cara, onde é que é? Eu fiquei indo e subindo em tal rua, que é a minha rua, porque aparece só a rua, mas não aparece o número. Procura uma placa. E até porque não tem restaurante na minha rua ali, né? A pessoa fica, eu fiquei subindo e descendo em tal rua e eu não consegui encontrar onde que é esse restaurante. E eu falo, gente, é minha casa, eu não acredito nisso. Manda o cara para lá embaixo, para lá do centro do prédio, tu tapa o ovo no cara, toma. Mas isso acontece assim, a roda. Agora não tem acontecido tanto, porque eu não tenho cozinhado tanto, então eu não tenho postado essa localização. Mas aconteceu muito. É uma casa que tem gatos lindos, inclusive, né? Que a Carol também é outra paixão dela, os felinos. Agora, viu? Que ela dá nomes de chefes. Ele vai mandar cortar esse negócio, mas é a que é mais forte do que eu. Eu estava me segurando, mas não viu. Pode cortar, não precisamos nem esperar. Você fala isso depois. É mais forte do que eu. Agora para você poder dizer seu Instagram, ela deveria colocar Casa da Clara e não Casa da Gema. Ai, Jesus. Ele acha engraçado. É isso. Vamos ir, então, junto com o Zé. Casa da Clara. Eu voto para mudar o nome. Essa foi muito boa, cara. Foi maravilhosa. Carol, vai. Conte para nós. Bom, o espaço é teu agora para você fazer suas considerações finais, convidar as pessoas ou para te seguirem, ou para te lerem, ou ouvirem. Fique à vontade. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. Muito obrigada por uma conversa super gostosa com vocês. Adoro os dois, né? Sabe? Então, pode, eu convido todo mundo a me seguir no arroba com a Caroline Grimm. E ela é minha coluna também no CNN, né? Na minha bio, lá tem o link também para ir na coluna. Na coluna direto. Pescos maravilhosos. É bem tranquilo. Quem sabe contaremos com uma crônica de Caroline Grimm aí, já eu querendo dar spoiler. Demorou. Não sabemos ainda. Estou tentando, estou fazendo um trabalho ali, mas quem sabe... Demorou. Estou sendo a ideia. Mais terreno. Só não sei em quanto tempo. Demorou. Mais terreno. Escreverá uma crônica especialmente para a Xepa. Vai ser um prazer. Obrigado, Carol. Obrigado, Carol. Obrigado demais. A gente também ama você e seu trabalho. Até a próxima. Valeu. Tamo junto.